Restaurante da Juiz, estamos aqui agora para mostrar a você Para você que gosta de comer comida boa, de qualidade É só aqui, aqui o endereço fica próximo ao G Barbosa Na rua Donetsu da Câmara, Laura de Freitas, vim para cá O nosso buffet com saladas, verduras, olha aí E aqui são as coisas Fazemos entrega do Misi, restaurante Tempero da Juli Ligue 8853-2660 O prazer de comer bem, restaurante da Juli